Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje estamos num cenário diferente, hein? E com pessoas diferentes! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje não estamos com o tio Diogo. Tio Diogo... Olha, tio Diogo, vocês não... Eu vou contar o fofo com vocês. Tio Diogo, ele não vai mais ficar com a gente. Tem condição. Tio Diogo agora vai morar em Maceió com o filhinho dele e a esposa. Estamos felizes porque ele vai estar com o filhinho e com a esposa. Mas estamos tristes porque ele não vai estar com a gente. Mas agora quem vai estar é a tia Juliana. Isso mesmo, crianças! Estou muito feliz em retornar ao projeto. Espero ansiosa que nós possamos nos encontrar para nos adaptarmos novamente. Algumas crianças eu já conheço, outras não. Mas será um prazer estar com vocês. Olha aí, que legal! Então quer dizer que vocês já conhecem alguns? Alguns. Lolo, já conheço. O pastorzinho. Tem algumas crianças que já passaram... Já estudaram comigo no projeto há alguns anos atrás. Que legal, hein? E hoje, nossa aula vai ser muito legal. Vocês vão amar a nossa aula. Muito deliciosa! Eita, deliciosa! Só calma um pouco, Tia Ju. É segredo, né? É! Vamos falar para eles, né? Agora não, agora não. Vamos orar. Agora nós vamos orar para iniciar nossa aula. E quem vai orar? Quem é? Tia Ju! Tia Ju! Com certeza! Vamos olhar todo no feijolinho, viu? Papai do céu, muito obrigado por mais um dia, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando cada lar, cada criança do projeto, seus papais, sua mamãe, seus irmãos. Que o Senhor venha suprir todas as necessidades. E que a cada dia nós possamos crescer mais em Cristo Jesus. Amém! Amém! Que oração linda! E hoje nós vamos falar sobre alimentação. Delícia, hein? Alimentação! Mais uma alimentação saudável. Uma alimentação saudável é aquela que garante, principalmente, que seu organismo esteja recebendo todos os nutrientes. O que é nutrientes? São aquelas coisas que nos fazem bem. Fazem bem ao nosso corpo. As vitaminas. As vitaminas. As proteínas. As proteínas. Proteínas. Que fazem nossa imunidade subir e nos proteger de várias doenças. Inclusive, contra o coronavírus, né tia? Com certeza. Por isso que temos que comer, ó, muita banana, abacaxi, mamãe, laranja, goiaba, uva, maçã, melancia. A melancia é uma delícia. Hum, eu também amo a melancia. A melancia, a maçã também é muito gostosa. É verdade? Eu amo maçã também. Eu só não gosto muito do abacaxi, que cortou minha língua, tia. Ô, xin, tia, Ju, mas é assim, ó. Você tem que comprar ela bem madurinha, aí ela não corta a boca, não. Ah, então tá bom. Aprendi, tia. Mais uma. Sim. Vou comprar ela bem madurinha. Que é uma delícia, hein? É verdade, mas corta a minha língua toda. Meu Deus. Agora nós vamos ver os legumes. Agora sim, tem legumes que eu sei que vocês não gostam. É verdade. Não, eu sei disso. E tem uns que a gente também não gosta muito não, né tia? Eita, tia, Ju, meu amor. Mas tem que comer. E aí, pior que é verdade. Olha, mas existem batatinha, abóbora. Cebola, cenoura, alface, tomate, couve, coentro, beterraba, repolho, pimidão e alho. Chuchu. Chuchu. Que é gostoso. É uma delícia. Na sopa é uma delícia. É uma delícia. E eu sei que vocês comem. Quando é na sopa, vocês, ó, tudo. É uma delícia, é tudo. Então, vocês sabem que tudo isso faz bem à saúde. Então, mesmo sem gostar, de vez em quando é bom a gente comer. Porque faz bem e nos ajuda contra esses vírus, contra essas doenças que estão aí assolando o nosso mundo. É verdade. Nem é só o nosso país, mas é todo o mundo. Então, agora, eu vou deixar com o Tia Ju, né? Porque eu já falei demais. E vocês já conhecem minha voz. Vocês já sabem que eu conheço demais, né? Agora eu vou deixar com o Tia Ju. Sim, crianças. Então, vamos procurar termos uma alimentação saudável, bem balanceada, dentro da nossa realidade. As frutas que a gente consegue comprar com facilidade. Vamos consumir, realmente, deixar um pouquinho de lado os salgadinhos, as pipocas, biscoito recheado, refrigerante. Não faz bem para a saúde. Só em vez em quando, viu, Tia? Pode tomar. Em vez em quando. Aí vocês vão procurar ter uma alimentação mais saudável para a gente se proteger. Para a gente não ficar muito fofinho feito o Tia Ju e o Tia Vanessa. Nós estamos um pouco fofinhas. Essa quarentena. Essa quarentena está acabando com as tias. Mas a gente também vai procurar consumir mais frutas e legumes, né, tia? É, sim. Eu já estou. Para a gente ficar magrinhas. Vamos tentar. É verdade. E hoje eu vou ensinar uma receitinha para vocês. Receita? Receita! De um bolinho. Bolo. Isso. Bem rapidinho. Passada. Só quatro ingredientezinhos. Quatro. Quatro. Tia Ju, como um todo. Quatro ingredientezinhos. Bem fácil. Quinze minutinhos. Está pronto. Meu Deus, já quero. Já quero. Um bolinho delicioso. Bolo. Esse bolo pode. Olha. Então vamos lá. Esse bolo pode. É de banana com aveia. Fica uma delícia, tia. Meu Deus, que maravilha. A tia vai mostrar para vocês quais os ingredientes que a gente vai precisar. Nós vamos precisar de uma xícara de aveia. Ô, tia, mas é muito caro a aveia. Não, não, não. É dois reais e pouquinho. Ah, legal. Dois reais e sessenta, dois reais e setenta. É baratinho. Vamos precisar de uma colher de fermento em pó, que também não custa tão caro. Geralmente a mamãe já tem no armário. É verdade. E vamos precisar de dois ovos, que todo mundo tem em casa. Vamos precisar também de seis bananas. Olha aí a fruta, minha gente. Seis bananas. Nós vamos precisar somente de seis bananas. A aveia, os dois ovos e a colher de fermento. Então vamos para a receita. Legal. Nós vamos descascar. Tia Ju já lavou as mãos. Está tudo limpinho, né, tia Vanessa? Sim. Vamos descascar as seis bananas. Colocar em um recipiente. Amassá-las. Olha só, tia, já está. A maçã. A maçã. Vocês podem amassar com calma, porque tia Ju é meio aboroçada. Mas vocês podem amassar com calma. As seis bananas. Esse bolo fica uma delícia. Vocês podem dar para a mamãe, para o papai, para o irmão. Levar para a vovó. A vovó vai amar. O vovô também. E a vovó vai poder comer, tia Ju? Vai, porque esse bolo não contém açúcar. Não contém trigo. Então esse bolo vai fazer bem para a vovó. Tia Ju fez para o meu pai. Meu pai amou esse bolo. Você pode colocar outros ingredientes. A gente também pode colocar passas. Pode colocar ameixa. Mas esse que a gente está fazendo é bem simplesinho. Olha, crianças. Tia Ju já amassou as bananas. Aí nós vamos colocar os ovos. Ó, crianças. A banana já está amassadinha. Aí nós vamos colocar os ovos. Quebrar os dois ovos aqui dentro. Um já foi. Dois ovos. Aí vamos mexer. Já está ficando com cara de pôr. Tá, hein? Olha só. O pôr aqui é que a gente não precisa de bateria. É bem prático. Rapidinho a gente faz. Ó, que maravilha. Aí nós vamos pegar a aveia. Olha, crianças, que legal. A nossa aveia. Não precisa conseguir abrir, né? Mas está valendo. Pronto. Aqui a Ju já abriu. Olha, esse pacotinho, ele dá mais uma xícara e meia de aveia. Então a gente vai colocar quase todo. Tá certo, crianças? Pronto. Colocamos a aveia. Se vocês quiserem medir, a xícara assim é pobre, tá certo? Mas como a Ju já sabe que é mais ou menos uma xícara e meia, a Tia já colocou, tá bom? Aí vamos peixer novamente. Olha como está ficando legal. Pode ser aveia em flocos finos ou aveia normal em flocos. Fica a critério de cada um. Eu gosto mais em flocos. Mas tem pessoas que gostam de flocos finos, né Tia Vanessa? É sim. Olha que legal. Olha como está a nossa massa. Já está com cara de bolo. Agora nós vamos colocar o fermentinho, que é o nosso último ingrediente. Uma colher de fermento. Tinha para usar o garfo, mas está valendo. Pronto. Uma colher de fermento. Vamos mexer novamente para juntar a massa ao fermento. Olha que delícia. Eu já estou ansiosa. Eu também, eu já quero. A provar esse delicioso bolo fit. Olha, crianças. A massa já está pronta. Tia Ju já untou uma forma com trigo e colocou um pouquinho. Colocou margarina e um pouquinho de trigo. Agora vou colocar a nossa massa e levar ao forno por 15 minutinhos apenas. É rapidinho. Rapidinho o nosso bolo vai estar pronto. Lembrando que eles não podem ligar o forno. Ligar o forno. Tem que pedir ajuda à mamãe. Chame a mamãe para ligar o forno. E depois a mamãe vai lá e tira o bolo. Vocês não podem tirar o bolo do forno. Porque vai estar muito quente e vocês podem se queimar. Olha aqui. Nosso bolo já está na forma. E Tia Ju vai levar para o forno. Daqui a pouquinho Tia Ju já vai mostrar o bolo pronto. Crianças, retornamos com o nosso bolo pronto. Que delícia. Ai, eu já estou com vontade de comer. Um cheirinho de banana, Tia. Delicioso. Nós vamos esperar esfriar e vamos provar nosso bolo. Não é, Tia Ju? Gente, como é fácil de fazer esse bolo. 15 minutinhos apenas no forno e nosso bolinho já está pronto. Está um pouquinho quente ainda. Nós vamos esperar esfriar para provarmos. Depois nós contamos a vocês como foi que ficou nosso bolo. Na próxima aula eu digo a vocês se ficou bom mesmo, tá bom? Ok. Então, agora, queremos também, se vocês tiverem os materiais em casa e fizerem, nos mandem as fotos, tá bom? Isso mesmo, crianças. Então, agora vamos finalizar nosso vídeo orando, né? Pedindo a Deus que nos ajude e que nós possamos comer coisas saudáveis, né? A gente vem aprender a comer coisas saudáveis. Verdade. Vamos, Laura, até junto. Vamos sim. Todo mundo fechando os olhinhos para nós falarmos com o Papai do Céu. Querido Deus, queremos te agradecer, ó Pai, por este momento, Senhor, por estarmos em Tua presença, ó Pai. Que o Senhor venha nos abençoar, nos ensine a comer alimento saudável, Senhor. Nos dê uma saúde, nos dê paz, nos dê proteção e que nós possamos, Senhor, crescer em Ti, ó Pai. Em nome do Teu Filho Jesus, amém. Amém, que legal. Então, agora, eu vou deixar vocês com vontade de comer bolo, porque eu vou também. E eu também. Beijo, crianças. Então, gente, tchau. Um beijo. Tchau.